Música Pessoal do Youtube, galerinha do Youtube, boa tarde, notícia ruim É, hoje tem velório aqui, outra pessoa morreu Aí hoje, excepcionalmente, teremos naquela outra sala, que nem daquela vez que teve o velório Que é na Píblia de Bangu, que é na primeira igreja batista em Bangu, tá? É, desculpa informar, mas eu tenho que informar que vai ser na outra sala Sem ser essa aqui, tá? Onde tem o teclado aqui, o piano aqui, tá? Uma outra, tá? Fiquem com Deus, beijo do Carro Augustus Música Hello galera, com todo o meio de ano É, começando agora, a partir de hoje, agora É, Carro Augustus na área agora, tá? Desculpa gente, que eu tô fazendo essa sala aqui, porque tá vendo o velório aqui Desculpa Mas o senhor tem um filho que mexe com droga, capreta, e o sorvete aparece na minha igreja, etc. Com todo o desvamento, mas eu estou aqui por uma hora Porque, porque o que eu tenho filho de horário, o que eu tenho experiência, é que eu estou aqui Então, as experiências que lida, elas servem pra isso Elas serve pra mim, você trabalhar, você vai trabalhar no sentido Porque, só sabe quando ela vai lá na igreja, tem problema Tem problema, tem problema, não tem Então, o vivenciamento que você tá tendo, a manobra que você tem que fazer A dedicação que você tem que fazer É, o que você tem que fazer Pode entrar Daž, a gente aqui, durante, ahm? Se você? É, actheirou, foram corremos E eu entendi por lá no dia do Senhor com Deus É, mas nós temos um, quando nós queiramos o corpo Eu sei Eu sei A gente reserva aqui na sala É, um dia nós estamos removed lions Escatei Ishou Então, isso tudo faz parte do dono do cérebro. Cada coisa que você vai passar pela vida, você vai olhar assim, você vai ter um ensinamento. Então, tudo que você tiver, vai catando. Vai catando para você. Eu conto o senhor falar, porque tem muita gente hoje, tem um mistério, mas tem experiência. Não tem experiência de vida. Por quê? Porque se autos são pastores, mas não tem experiência. Aí vem o problema. Não sabe lidar com problema. Aí começa, não, vamos orar, vamos orar, senta, vamos orar. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não tem, mas não sabe sentar, não sabe fazer indagação. Eu sou um cara muito reto e direto. Já me acompanha, sabe. Por quê? Porque eu tenho que tratar a raiz do problema. Então, a gente tem que saber o que se cerca os acontecimentos para poder te dar um diagnóstico. É igual o médico. Eu tinha uma senhora chamada Dona Vera, que ela foi inquilina do meu pai, muitos anos. E ela teve um problema, ela teve um problema, e esse problema que ela teve, ela foi um médico. Médico. Aí eu descobri que ela tinha um câncer no seio. Aí o médico, sabe que tinha um caroço. Na época era um caroço no seio, sabe. A única coisa que eu estou me lembrando é que quando eu era jovem, com 16 anos, eu bati na porta da fechadura. Ela me complicou comigo, me incomodou, bati. Eu senti e doer, magoou. Aí eu falei, onde que o médico disse? Então, vamos fazer uma biótica. Quando fez a biótica, ela me avisou? Está tentando. Então, se você não tem uma história para contar, como é que eu vou dizer para você que está contando isso? Não é? Tem que ter história. Quando a gente estuda, quando eu comecei a estudar a psicanálise, eu comecei a entender o quanto é importante, qual é a importância da psicanálise, tratar do problema da psique. Tratando do problema da psique, você trata todos, até para comunhão, quando você trata da psique, porque você consegue ter resultado positivo. Hoje, todo mundo tem que ter depressão. Hoje, em cada 10 pessoas, 9 têm depressão. Por que tem depressão? Porque hoje, nós vivemos uma qualidade de vida, uma qualidade de vida complicada. E o pior, que a depressão, ela vem acompanhada do quê? De problemas traumáticos da alma. Esse problema traumático da alma, causa o quê? Câncer. A maioria das pessoas que são carceristas, elas são carceres de trauma do passado. Por isso, a psicologia não permite isso. Mas hoje, ela está perdendo sua força. Ela está deixando a psicanálise, para fazer o tratamento, chama-se, de profilaxia, de tratamento do indivíduo. Não trabalhar no comportamento, mas trabalhar nas ações que provocou as células defeituosas. Uma alimentação, quando quem tem depressão, não se alimenta direito. Quem tem depressão, não dorme direito. Quem tem depressão, vive uma vida parcialada dentro do quadrilho. Então, tudo isso é o vetor principal para que as células venham a ser defeituosas, que é justamente isso. Célula defeituosa, são as células trans. Então, uma coisa, a outra. Por isso que nós somos ferramentas de Deus. É para ser ferramentas de Deus, a gente tem que saber o que é o corpo humano. Se você não estudar o que é o corpo humano, não estou com o homem. Muita gente diz, ah, mas eu sou pastor, mas eu estou atendendo, já estou atendendo, eu estou atendendo, mas eu estou atendendo a psicologia também. E se não, você vai ser um pastor pregador. Mas não vai ser um pastor. Não, o pastor é psicólogo e o pastor, que também é advogado. Você vê que há uma diferença entre o tratamento dele, com as ovelhas. Por quê? Porque ele sabe, e só no olhar ele já sabe o que a pessoa tem com a saúde. Não sabe o que a pessoa tem com a saúde, não sabe o que a pessoa tem com a saúde. Então, vamos falar, porque que horas tem? Você em relógio? 11h22. Você tem que voltar a que horas? Então, meio dia, tipo de noite. É bem meio, meio dia, talvez. Então, eu vou... Você quer cantar um avô? 2h30. 2h30. Outra coisa. Luiz, você... Se agrada no senhor? Se agrada no senhor. Porque eu contigo se agrada. Esquece o problema. Coloca o problema assim de lado. Eu tenho focado na minha peitinha Quando Deus está fechando a porta Ele sai do que está no meio Quando Deus abre uma porta Ele sai do que está no meio Quando Deus fica calado Ele sai do que está no meio Porque muitas vezes na nossa vida Às vezes fica calado Tu ora, ora e Deus não fala nada É no momento que Ele diz Não, não fala nada Eu estou trabalhando e você não está vendo trabalhar E às vezes fica muito na ansiedade Porque Ele não é resposta Mas tenha certeza disso Cada prometimento é identificado a Deus Não trabalha nada Só para Ele cuidar E é justamente isso que a gente precisa São pontos que precisam ser tratados E é justamente A diversidade da gente A gente precisa aprovar Até onde vai a tua espiritualidade Bom? Então, qual é o que você tem? Eu peço? Eu peço até a super ângela Eu peço até as três minhas Que a gente ter a Nay ris Está Esse era precaragem E a tarjetória Pra perguntar Por aqui Para estar Vou Sarah Com o Mauro Ele estava Acabando Como ela Sim 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 Eu gostaria de orar pela minha saúde, pelo meu lado, pelo lado das minhas visitas, a gente não tem ganho, a gente não tem ganho, a gente não tem ganho, não tem ganho, aquilo que é se faz com tudo, mas eu estou orando. É direito dele, eu não aceito, é meu direito de orar. Eu estou orando pelas famílias, onde eu more, que está muito, muito obrigado, que está mais demais. e eu peço minha irmã, não só a nossa, como o nosso domingo, não as pessoas da impugnadeza, não estão tão violentas, as pessoas estão com medo de sair no meio da rua, mas eu saio assim mesmo, só porque eu tenho um Deus comigo que me olha todo dia. Se a gente for esperar, ah, vamos esperar melhorar para sair, a gente nunca vai sair de casa. Vou contar o nosso senhor. Deixa eu só, é que ela tem horário para estar no serviço dela. Tá. Aí depois eu só vou, conta, saco, por causa dela que eu tenho, não estou preocupado, não, não, desculpa, não, quem é isso? É que eu estou mais preocupado com ela, porque ela tem horário de dar bom uso para lá da empresa dela, tá bom? Vamos lá, aquela coisa. Senhor, tu és um Deus maravilhoso, teu filho, tu és, Senhor Maravilhoso. Pus pela mulher, se derrubou, me agradeceu o teu nome, também, também tivemos ali, na outra mão, o pai, eu vim a ligar com o teu filho muito grande, o senhor lhe diz outra situação. E agora, presidente do externo, tem o seu filho muito grande. Eu peço pela vida da tua serra, que ela possa, em um momento, ter sabedoria da tua veridade da situação. Também te pedimos por essa gerente, para o que está na grandeza, o sábio, o que és omiciente, o que é presente, o que é impotente, o Senhor entra com providência sobre esta família, quebranta, Senhor, o coração daqueles que o decidem ser quebrantados. Então, dá, Senhor, a porção seleta no teu trono da graça, sobre este lar, que ela possa rigosejar em ti e saber que eu e a minha cara te servindo, Senhor. Sei que uma coisa é uma mente, estaria, pegando tua palavra, minha esperança, que ela possa ter sempre essa sabedoria. E a sabedoria da abordagem, saber como lidar com as pessoas e não das pessoas. E sabendo que a toda a humanidade procura o Senhor, mas procura o Senhor de formas erradas. E nós estamos aqui para ensinar essas pessoas a se orientar para chegar até o trono da graça. Portanto, ó Pai, nós oramos requisitamente. Em nome do Pai e do Espírito Santo, amém e amém de Deus. Eu tenho uma coisa que você está falando aqui agora, que eu me lembrei de uma situação, e dentro dessa situação que você está se encontrando, eu estou a dizer, não é não, é sim, é sim. Entendeu? Não é nada, sim, é sim. E só o que você está falando aqui vai saber se orientar a você. As palavras, elas vêm? Vêm. Mas, tudo um pouquinho? Tudo. Mas, sabe o que acontece? Aprendemos. Tem um ditado que diz assim, Nunca se desculpa com um idiota. Porque ele pode te relaxar do mundo dele. E pode também te vencer pelo experimento. Então, quem tem a palavra no coração, atada no coração, é como diz o salmo muito para ele, o Senhor e o meu pastor. Nada falta. Nada falta. Nada falta. Quando você te cala de antecipação, o exame não entra. Dentro do teu pastor. Mas, quando você fala, Deus volta a falar, parece que o exame não age. Deus permite que o exame não age. E a grande sabedoria é, eu ouvi mais, ouvi mais, dentro das entrelinhas você vai saber o que a pessoa está falando e o que fala dela. Entendeu? Porque até o silêncio bate mais do que a palavra. Ninguém gosta, e quando está falando alguma coisa, pode até falar. Se não fosse assim, não ficava te sando, né? E fica te sando, e quer ouvir. Entendeu? Amanhã é sexta. Eu estou aqui aguardando vocês, atenção, tá bom? Tá bom. Tá bom. Espero ver. Pode concluir, não. Eu estou aqui, né? É sexta. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não fiz o bico da meta, sabe? Entre o meu filho e o meu marido. intercedendo com os outros, os dois se empenderam. Eu não quero te salvo, pai, porque o filho te salvo, pai. Muitas vezes eu falo, às vezes eu não estou ganhando, mas eu falo. Eu falo, eu falo, eu falo. Oi, mas o que é que depois você vai trocar? Então, essa história da família eu estou tendo, e minha saúde que não está boa, e eu tenho vizinhos lá no canto da minha casa, foi trazido muito, um ficou próprio que a filha se internou, aos pais estava todo batido lá, a mãe chorando de noite pelo filho, porque ele é forma de uma mulher que começa a andar em volta da casa, começa a andar em volta da casa e ninguém dorme. Então, desde o dia que ele se internou, a mãe dele não tem mais sucesso. Então, eu gostaria de orar para a sua família. Não é só ele que cobriu a família, tem outro também que escolhe também. Que a filha, que eu gostaria de ir lá. Porque é muito difícil para os pais, é muito difícil mesmo. É só oração, filha, é só oração. Eu gostaria de ir de oração por essa família. E por toda a família onde eu moro também, isso que eu desejo. Irmã, vou lhe falar uma coisa. A princípio, o vosso Pai, o vosso Cristo e o vosso Filho. A Bíblia diz que a excelência é o amor. Então, pratica o amor. Continua fazendo pergunta para a família. Pratica o amor com eles dois. Sabe por quê? São coisas que pra ele e Deus nos deu bem no ponto. Então, pratica o amor e ele ora. Ora, ora em silêncio. Que a sua casa precisa de paz. Ora, Deus, que não quer paz ao meu lado. O Senhor me deu um filho, mas o Senhor me deu um marido. E não pode. Nessa situação, não pode ficar nessa situação. Entra com a tua presidência, Pai. Quebrando o coração do Deus. Você vai entrar no poder de oração. E esperar no Senhor, que às vezes a coisa retarda para um ensinar o outro. Entendeu? Um ensinando o outro. Então, continua praticando o amor com elas. E vai dar atenção. Manda aos vizinhos a grande sabedoria o seguinte. Quem convence o homem de pecado é o Espírito Santo. Quem prega a palavra é o irmão. Só que a irmã não pode ficar achando que vai pregar e a pessoa tem o tempo dela para aceitar. Tá? Ela tem o tempo dela para aceitar. A senhora ministra fala? Ministra. Dá um conselho? Dá. Mas, a salvação aí já é a diferença. É o homem que pode fazer isso. Nós não temos condição de salvar nem. Nós somos canal de bênção para ele. Mas, salvar não. Salvar é o Espírito Santo do Espírito Santo. É ele que convence o homem de pecado. Eu não sei porque que isso acontece. Não acontece alguma coisa assim. Eu não entendo a escola. Eu venho contando. Se eu tivesse culpa, isso vem em mim. Mas, não é que eu queira ser melhor do que ninguém. Entendeu? Mas, por exemplo, aconteceu alguma coisa ali. Eu vejo, eu falo se eu tivesse a culpa. É isso que eu consigo. Aí, eu fico, sabe, explorando os filhos dos humanos. Que isso? Será que ele está quebrado por causa de mim? Será que ele está quebrado por causa de mim? Se for por causa de mim, não volta ainda mais para mim. Se for por causa de mim, se for por causa do meu caso, que aconteceu isso com o vizinho, alguma coisa, me foda. Se for por causa de mim, se for por causa de mim, se for por causa de mim. Mas, olha, vou lhe falar uma coisa. A irmã tem que fazer o seguinte. Descansa o vosso conhecido. Cada pessoa planta o que come. A senhora tem um canteiro na sua casa, de bolo. O vizinho tem um canteiro de tomate, ele vai colher tomate. A irmã vai colher bolo. Quem planta feijão, colhe feijão. Quem planta arroz, colhe arroz. Eu nunca vou dizer que alguém planta feijão e colhe arroz. Então, se cada vizinho passa por certa situação, passa o que ele tem que passar. Porque o problema todo vai colher. Então, a irmã não tem que se culpar por causa disso, não. A irmã, a única coisa que pode fazer é se comparecer da situação. Orando, orando. Vai lá, dá um carinho, dá um abraço. Pronto. Agora, se for uma situação que a irmã vai lá para orar aqui, a coisa que o homem não pensa. Posso orar? Pode. Então, vai lá e fala assim. Olha só. Entra as palavras. Não precisa ser palavras. Acaba com essa vida. Não. Senhor, entra aqui nessa casa. Faz uma obra aqui. O Senhor pode fazer isso. Pronto. É uma oração. É uma oração. Entendeu? Quanto a situação, cada qual o prato que vai. Por que que eu não sinto isso comigo? Eu sinto. Porque a irmã... Eu sinto. Eu sinto. É a minha da minha... Querida, sabe o que sente? É porque você tem um amor. Não se fosse nem mal como a gente fala das coisas. Sim. Não é lindo. Todo mundo. Que rico, que pratico, nem que creme. É bom. Mas é o carinho que é só dar tempo às pessoas. É verdade. Só que tem uma coisa. O carinho... Diz que a água de mar não tá clamando. Então... A irmã, às vezes, tem que dosar. Deixa as coisas acontecerem. Porque senão ela acaba envolvendo emocionalmente. E a irmã não precisa envolver emocionalmente. Porque aí é fácil. O cara plantou o que colheu e a senhora vai se comparecer. Não. Ele escolheu o caminho dele. Cada um de nós escolhemos o nosso caminho pela nossa vontade. Então... Não se permita isso. Viu que vai se comparecer? Entra pra sua casa, fecha a porta. Bota... Bota um doze abudão no ouvido. Não vai morrer mais nada. Senhor... Guarda aquilo. Que parte da tua mão. Porque senão... Toda vez que tiver um problema, a senhora vai estar se comparecendo. A senhora vai acabar sendo canalizada. A senhora vai acabar te colocando como a senhora. Então... Não é isso. O projeto de Deus é que a gente olhe entre o nosso vizinho. Mas o vizinho, ele tem que tomar o caminho dele. Qual caminho tem que escolher ele? Vai ter que ele. Será que vai pagar o quê? É culpa sua? Não. As escolhas dos outros não é culpa de ninguém. É culpa de quem escolheu. Cada qual é responsável por si mesmo. Deu pra entender? Deu. Então vamos orar então? Vamos orar. Vamos orar que o ídolo vai tocar um hino. Tá? Aí depois... Não. Deixa eu orar primeiro e depois você toca. Tá? Senhor. Senhor. Deus, Pai do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Conclamando do céu a teu favor. Para que o Senhor entre com a tua providência na residência da tua serra. Senhor. Senhor. Tira esse laço do inimigo. Esse espírito da contenda que está lá na casa da tua serra. Senhor. Tu sabe que a tua palavra, desde que o filho respeite a tua pai e pai, é obrigado a respeitar o filho. Senhor. Se não tem a conformidade da tua palavra, entra a mim, Senhor. Vou colocar o espírito da mansidão sobre aqueles corações. Para que eles possam acabar com a substituição e que eles possam entender os projetos de Deus. Dê sabedoria a tua serra. Em nome de Jesus. Colocamos também a vida do ídolo nas tuas mãos. Pai, tu sabe de todas as coisas. Tu sabe das orações que a gente pede nessa manhã. Também a tua serra, tu sabe quais sonhos. Ela está sempre agradecendo por tudo que se tem dado na vida dela. Porque ela não tem nada a reclamar por tudo. Ela dá graças a Deus por tudo que ela tem. Tudo isso nós te pedimos já. Colocamos. Colocamos também os pedidos de orações que vêm de ontem. Estavam no celular. Estavam nas mãos de lá. Pai, Senhor. Que tudo aquilo que esteja dependendo do que for. Entra, Senhor, para a tua providência. E faz acontecer, Senhor. Porque essas pessoas, elas creiam nesse culto do meio-dia. Elas colocam os seus pedidos, Pai. Então, Pai, vamos fazer a nossa parte. Vamos minimizar as dores. Ajuntar quem está separado. Trazer na tua casa aqueles que estão afastados. Trazer, Senhor. Aconselhar aqueles que estão fracos. Fortalecer. Para que eles possam retornar para a tua casa. Em nome de Jesus que eu oro. Em nome de Jesus que eu oro. Em nome de Jesus que eu oro. Teve para... Pode cortar. Depende. O negócio do encerramento já? Vamos ver, senhora. Abre os pedidos. Abre os pedidos. Abre os pedidos. Amém. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13 Filipenses 4,13 Filipenses 5,13 Filipenses 5,13 Filipenses 5,13 Filipenses 5,13 Filipenses 4,13